Fala pessoal, olha só, Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, nós estamos aqui na sede e acabamos de encontrar aqui, a equipe, acabaram de chegar de uma ocorrência e nada melhor do que eles para trazer para você uma motivação e é claro, uma palavra para fazer você começar a estudar e se preparar porque é um concurso muito aguardado, não é não? Isso mesmo, meu amigo. Prazerão. Isso aqui. Pessoal, venham fazer parte da família e da Guarda Municipal de Ribeirão das Neves. Nós estamos ansiosamente esperando por vocês, vai reforçar a nossa equipe, a cidade vai agradecer e todo mundo vai se sentir mais seguro. É isso aí, pessoal. Então, olha só, nós teremos também aqui, né, Gleitson, no dia antes da prova nós vamos realizar um aulão beneficente, a galera quiser participar, são vagas limitadas, é só entrar em contato aí pra você dar o seu nome ali e já participar com a gente aqui em Ribeirão das Neves. E a gente conta com a participação de vocês e com a equipe também. E pedir pro pessoal também seguir a página em GCM Ações, viu, pessoal, em contas ocorrências da nossa cidade. Muito bom. Então, assim, fica ligado. Vamos lá, pessoal, rumo à aprovação na GCM de Ribeirão das Neves. Tamo junto. Fala, meu povo. Tudo bem com todos vocês que estão aí do outro lado? A professora Angélica está chegando aqui. Estamos aí em reta final, contendo a nossa aprovação na GCM de Ribeirão das Neves. Não é verdade? Pois é. Você que está aí, a prof está aqui hoje. Uma dica muito importante de um assunto que está em todas as provas, né, de concursos públicos aí. Não somente no concurso da GCM de Ribeirão das Neves, mas em todos os concursos públicos aí. É cenário de prova. Esse assunto tão delicioso, né, que é pronome e também colocação pronominal. Pois é. Então, você que está aqui comigo, né, bonitinho aí, estudando, associando direitinho. Hoje nós vamos fazer aqui umas questõezinhas de pronome, viu? Pra gente poder associar direitinho aí e nos darmos muito bem situação de prova, tá? A gente fez aí, né, recente um raio-x da Banca IBGP. Você analisou, você que esteve conosco aí nesse raio-x da Banca IBGP. Foi um evento muito bacana. Nós trouxemos aí uma prova, né, da Banca, discutimos assuntos plausíveis. E hoje a prof está trazendo em específico esse assunto porque a prof sabe que é uma grande aposta de prova pra você, tá? Se tiver oportunidade ainda antes da prova, a prof traz mais assunto aqui. A prof vai trazer mais assuntos aqui ainda. Mas, vamos lá então a social que nós temos aqui hoje, que é esse conteúdo maravilhoso aí de quê? De pronome, na verdade, e também colocação pronominal. Olha o que a gente tem aí, olha. Que lhe estaria acontecendo? Diante desse contexto aí, a gente tem que é correto afirmar que o pronome oblíquo átono se encontra em posição de próclise por quê? Né, nós temos aí por que será que o pronome oblíquo átono se encontra em posição de próclise? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, identificar o pronome oblíquo. Porque você está diante de uma questão de colocação pronominal, não é verdade? Então, você tem que identificar ali o pronome oblíquo. Beleza, eu identifiquei, professora Angélia, o pronome oblíquo ali foi o pronome lhe, né? Aham, amém. Então tá, esse pronome oblíquo que você identificou, se encontra em posição de próclise por quê? Porque ele é atraído por um pronome interrogativo, o que você vai me dizer aí no chat, né? No nosso encontro aqui agora. Ele é atraído por um pronome interrogativo, ele é atraído por um pronome relativo, ele está em um período simples ou ele está em uma frase exclamativa. O que você coloca como resposta para essa questão de um assunto tão importante como este em situação de prova para você? O que você coloca aí como resposta correta? Professora, nem vai olhar o chat não, porque a gente quer trazer o máximo de questões, né? E respostas e comentários para você que se encontra aí do outro lado. Mas vamos lá ao gabarito para a gente poder ver o que a gente tem? Eu espero que você tenha acertado, viu? Olha aí o que a gente tem. Letra A. Nós temos aí como gabarito a letra A, viu? Pois é, e a prof conversa com você sobre essa questão pelo seguinte, olha só. O que é a letra A? Porque você, primeiro você está diante de uma frase interrogativa e não de uma frase exclamativa. Vale lembrar o seguinte, que em toda frase exclamativa, preste muita atenção no que eu vou explicar para você. Em toda frase exclamativa, o uso da próclise se dá de forma obrigatória. O uso da próclise é obrigatório em todo o cenário de frases que são exclamativas. Mas aqui nós não estamos diante de uma frase exclamativa. Aqui nós estamos diante de um contexto o quê? O quê? De um contexto interrogativo. Olha só. Então, se o pronome está antes do verbo ali em um contexto interrogativo, neste contexto específico aí, houve o quê? Neste contexto específico houve o quê? Houve aí um pronome interrogativo. Então, o pronome interrogativo atraiu o pronome oblíquo para acontecer antes do verbo. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, estamos aí com a resposta correta para você. Combinou? Beleza, então. Agora, olha só. Mais uma questão para você poder treinar aí, né? Com relação ao pronome. Preste atenção. Bastante frequente à medida que se envelhece. Olha o que nós temos aí. E aí, continuamos o seguinte. Acerca da colocação pronominal. É correto afirmar que no termo destacado é um caso de... No termo destacado temos o quê ali? No se. É na palavrinha se que aconteceu ali como termo destacado. O que nós temos aí no se? Será que nós vamos ter aí uma próclise facultativa? Olha só. Será que nós temos uma próclise obrigatória? Será que nós temos uma ênclise obrigatória? Ou será que nós temos uma mesóclise obrigatória? Olha só. Frequentemente, à medida que se envelhece. O que você acha que nós temos aí? Detalhe, né? Nós temos o termo destacado, que é o pronome oblíquo átomo. Estamos diante de uma questão de colocação pronominal. E a resposta para essa questão aqui é o seguinte. Olha aí, letra B de bola. Próclise obrigatória. Aí você fala para mim assim, professora, por que não é uma próclise facultativa? Porque eu tive a medida que se envelhece. Por que a próclise não pode ser facultativa aí? Por primeiro, porque a medida que envelhece-se, se eu jogasse o se para depois do verbo, olha como até a entonação, até a sonoridade, até a eufonia ia ficar prejudicada. Olha, envelhece-se. Olha só. Tá vendo? À medida que envelhece-se. Olha que loucura. Tá vendo como é que é? Então, até pelo sentido fica inadequado. Não é assim? Então, além do sentido agora, né? Vamos voltar. Porque a gente já sabe que não é próclise facultativa, que é próclise obrigatória. Então, vamos entender o porquê da próclise obrigatória. Tivemos aí a locução à medida que, não é verdade? Mas mesmo que eu não lembrasse dessa locução, perceba que o que, a palavra que, ela funciona obrigatoriamente como um termo atrativo. Então, embora a palavra que esteja sozinha ou ela aconteça dentro de uma locução conjuntiva, olha, à medida que, tá vendo? Teve o que? A palavra que, não interessa, ela é considerada um termo atrativo de próclise obrigatória pra sua aprovação. Então, já memorize isso, porque se cair na sua prova uma questão de colocação pronominal, você já sabe gabaritar a questão se aparecer uma situação como essa. Beleza? Então, toda vez que você tem a palavra que, sozinha ou em uma locução ali, que ela seja a última palavra, né? Olha ali, à medida que, o que tem que ser a última palavrinha. E ela acontece antes do verbo, e se tratando de colocação pronominal, o pronome obliquátomo tem também que vir para antes do verbo. Tá vendo? Acontecendo aí uma próclise que é obrigatória. Combinado? Beleza, então. Vamos associar? Olha só, eu gosto muito de trazer pra vocês, igual nós estamos com a oportunidade de visualizar o conteúdo de pronome, eu falo da importância dele sempre, né? Pra todos os nossos alunos, não somente de pronome, mas também de colocação pronominal. Por quê? Porque a primeira coisa, olha, qual que é o princípio básico da colocação pronominal? Primeira coisa, é você lembrar quais são os pronomes obliquos átonos. Porque esses pronomes obliquos átonos acontecem fazendo as três formas de colocação pronominal. Que é a próclise, que é a mesóclise ou que é a ênclise. Tá vendo como é que é? Pois é, então o que que acontece? Olha, a gente tem isso, né? A gente precisa ter conhecimento. Então, antes... Ah, você fala assim, professora, mas eu tô com muita dúvida, porque eu não sei como é que eu vou fazer com esse negócio de colocação pronominal. Pois é, o que que você vai fazer? Primeiro você vai lá nos pronomes obliquos átonos, estúdios, relembre-os, né? Porque nós já estamos em reta final de prova. Então, você vai relembrar os pronomes obliquos átonos, tá vendo o que que você vai fazer? Pois é. E depois trazê-lo pra colocação. Até quando ali a regra precisa pra cada contexto, tá vendo? Então, se você não for lá no pronome obliquo átono e não entender ali, numa questão como a questão anterior, por exemplo, você vai ter dificuldade de identificar o pronome obliquo átono, tá vendo? Aqui ele já veio, né? Que bonitinho pra você. Ele já veio destacado, mas tem contexto em que ele não vem. E aí, como é que você vai fazer? Em contextos em que o pronome obliquo átono não vem destacado, como você vai fazer? Tá vendo como é que é? É muito difícil, né? Eu acredito que não seja brincadeira aí não, né? Porque a gente consegue identificar, porque é claro, né? A gente já tá ali, lida com isso todos os dias, né? Com esses assuntos. Então, a gente consegue visualizar. Claro, né? O professor tá aqui, tá transmitindo conteúdo de qualidade pra você, não é assim? Pois é, não é à toa, né? Porque a gente tem domínio, a gente fala com propriedade. Então, a gente consegue visualizar. Agora, o concurseiro, enquanto aluno, né? Que tá muito frustrado ali porque a prova dele tá chegando, etc, etc. Olha a situação que fica, né? Fica muito complicado. Não é verdade? Então, antes de fazer qualquer questão de colocação, o que você vai fazer? Você voltar lá, pescar o pronome oblíquo átomo pra você poder adequar o contexto aqui da colocação pronominal. Fechou? Beleza. Mais uma questão, então, agora pra gente, olha. Olha o que que veio aí agora. Agora, não estamos diante mais de colocação pronominal. Nós estamos diante aqui agora de classificação de pronome. E essa questão, ela trouxe um caso de pronome demonstrativo, deixa eu ver. Não, de todos, é pronome demonstrativo, possessivo, reflexivo, relativo, olha só. Ela trouxe justamente essa questão, o quê? Uma abordagem de uma das classificações do pronome. Pra você entender o quanto o pronome é muito importante, olha o que que a questão fez. A questão trouxe várias classificações do pronome pra você ver qual é a correta. Olha só, né? Porque em relação a palavra destacada, que é a palavra cujo, olha só, é correto afirmar, tá vendo? Diante de uma questão como essa, quando você que está aí do outro lado, né, já vem se preparando com qualidade, estuda direitinho, né? Foi lá no nosso preparatório, adquiriu o nosso curso na nossa plataforma, estudou direitinho, tá ciente? Você não precisa nem ler o enunciado dessa questão. O aluno que ele tem domínio, que ele estuda redondinho ali, ele não precisa nem ver, ele nem lê o enunciado todo da questão. Ele viu que está pedindo o correto, ele viu que a palavra destacada é a palavra cujo, olha só, e ele sabe a resposta já. Ele ganha tempo, ó, numa questão como essa, ó, ele ganha tempo. E não é pouco tempo, e não é muito tempo não, é como dizer, não é pouco tempo, não é muito tempo que ele ganha, porque em poucos segundos ele consegue resolver a questão. Então, olha só, nós temos, o que é um pronome de tratamento? Só pra gente poder relembrar aqui, enquanto você pensa, e coloca o gabarito aí no chat, se você quiser colocar, tá? O que que a gente tem, o que que a gente entende pelo pronome de tratamento? É o pronome que trata a pessoa do discurso, aquela que nos ouve, a segunda pessoa do discurso. Esse é o pronome de tratamento, né? Beleza, senhor, senhora, madame, vou só dar exemplo, tá? Mas não vou dar resposta não, viu? Senhor, senhora, madame, não sei o quê, não sei o quê, né? Pois é, vou explicar não. Beleza. Aí você tem o outro pronome, que é o pronome possessivo. Na letra B, o que que é o pronome possessivo? Você sabe? Você que está aí em véspera quase de uma prova, né, de concurso público aí, que é da GCM de Ribeirão das Neves, e aí, você sabe o que que é um pronome possessivo? Hã? Pois é. Pronome possessivo é aquele que estabelece posse. A posse de algo ou de alguém em relação a alguém ou alguma coisa. Tá vendo? O que que é um pronome reflexivo? É aquele que é o bate e volta da estrela, né? Pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Olha só. E o que que é um pronome relativo? É aquele que estabelece relação do termo anterior com o termo que vem depois dele. Olha só. Estabelecer uma relação ali, né? Do termo anterior com o termo que vem depois dele. Então, essas são as definições, né, desses pronomes que aconteceram aqui nas alternativas. E como resposta correta, eu acredito que você tenha marcado correto aí no chat, a gente tem aqui o que? Pronome relativo. Por que que eu falo? Porque você sabe que o qual, quem, que, cujo, quanto, onde, em que, né, são pronomes relativos. Olha só. São todos pronomes relativos. Então, se você está diante do cujo, você sabe que de que. E se você não sabe isso, você fica sabendo a partir de agora, tá? Que o pronome cujo, de olho fechado, assim como onde, assim como em que, assim como o qual, a qual, assim como o que e o quem, são considerados pronomes relativos. Tá vendo? O que ainda muda um pouquinho, né? Porque a palavra que, ela pode ser pronome, ela pode ser conjunção, não é assim? Pois é. Mas a palavra quem também, às vezes, pode mudar ali, pode ser um pronome indefinido, né? Mas essas palavras acontecem sendo pronomes relativos. A palavra cujo, a palavra onde e a palavra em e a locução em que e a qual, o qual, na qual, no qual, são pronomes relativos de olho fechado. Tá vendo? Então, diante de uma questão dessas, você demora nem 30 segundos pra resolver essa questão. Tá vendo? Tão rápido que o negócio é. Viu? Esteja atento. Esteja preparado, preparada para lidar com questões de quê? De pronome na sua prova, tá? Por isso que a prova trouxe esse assunto aqui hoje. Beleza? Ótimo. Mais uma questão, então, pra gente. Olha só o que a gente tem aí, né? Bonitinho aí pra gente. Assinale a alternativa em que se apresenta sublinhado corretamente um pronome demonstrativo. Olha aí. Agora, o que a banca trouxe? Olha o que a banca examinadora faz com a gente. Primeiro, ela traz uma questão, né? Onde ela destaca o pronome e ela coloca classificações possíveis ali nas alternativas. É uma particularidade. Outra coisa que a banca fez agora é o quê? Pra ter pontualmente o tipo de pronome que ela quer. Igual aqui, ela trouxe o pronome demonstrativo. Você sabe qual que é a função do pronome demonstrativo? É demonstrar alguma coisa, tá vendo? Em relação à pessoa do discurso. Aquela que tá falando ali naquela hora. Então, olha só. Esta bolha é provavelmente apenas uma entre muitas. Esta bolha é provavelmente apenas uma entre muitas. Olha aí. Na letra A, esta. Na letra B, provavelmente. Na letra C, apenas. E na letra D, muitas. E aí, com o seu conhecimento do assunto pronome demonstrativo, o que você marcaria como correta essa questão? Lembrando que, qual alternativa você marcaria como correta? Lembrando que, pronome demonstrativo tem a função de demonstrar. Então, o que você marca como correto? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O que nós temos como correto aí? Vamos associar? Vamos ao gabarito pra gente poder tentar entender? Olha só o que a gente tem aí como gabarito, ó. Lembrando da função de demonstrar, o gabarito é o que? Letra A. Olha só. Você está aí com a função de demonstrar. Esta, né? Tá perto de quem está falando. Este copo, né? Agora, se esta mesa estivesse perto de você, que está aí do outro lado, eu não ia falar esta mesa, eu ia falar essa mesa. Essa, esse e essa e isso, porque está perto de você. Está demonstrando alguma coisa que está próximo de você, que me ouve nesse momento. Tá vendo? E aquele, aquela, aquilo está distante. Eu quero demonstrar algo que está distante. Tanto de mim que estou falando, quanto de você que está me ouvindo. Tá vendo como é que é? Então, cuidado. Em uma situação como essa, por exemplo, você tem que ter domínio, né? De quais são os pronomes, o pronome que está sendo pedido na questão. Igual, por exemplo, vem aí pronome demonstrativo. Você tem que ter domínio ali de qual é o pronome demonstrativo adequado, né? Ali bonitinho pra você poder entender. Por que que não é letra B? Porque provavelmente é um advérbio, né? Apenas é uma palavra com sentido denotativo. Olha só, com função de advérbio, né? Que indica exclusividade. Tá vendo? Indica exclusão, né? Pois é. E muitas ali, é uma palavrinha aqui, ó. Esta bolha é provavelmente apenas uma entre muitas. É um pronome, tá? Porque está ali determinando ali muitas bolhas, não é verdade? Pois é. Então, a gente tem isso aí como resposta muito plausível. Lembrando, temos que lembrar definição de pronome e lembrar quais são os pronomes que acontecem dentro de cada classificação. Lembrar quais são os pronomes possessivos, quais são os pronomes demonstrativos, quais são os pronomes relativos, porque isso tudo a boca examinadora pode trazer pra você situação de prova. Beleza? Amém, né? Pois é. Mais uma questão aí agora. Olha só o que a gente tem aí, tá? Só pra você ter uma ideia da questão que nós temos aí agora dentro do nosso contexto, né? Olha só que bonito aí, que bonito assunto, né? Beleza, vamos ver o que a gente tem aqui então. Olha só. Olha aí o que a gente tem. Eu gostaria de saber quem teve a brilhante ideia de pintar a parede. Olha aí. Aí você tem como termo sublinhado a palavra quem e você entende que ele exerce a função de quê? Essa palavra quem exerce função de qual classe gramatical? Qual é a função morfológica dessa palavra quem? Será que a palavra quem exerce função de preposição? Será que a palavra quem exerce função de advérbio? Exerce função de conjunção ou exerce função de pronome? E aí? O que você marcaria como correta nessa questão? Só pra professora Jérica poder entender aqui, né? O que você marcaria como correta nessa questão? Porque você tem. Eu gostaria de saber quem teve a brilhante ideia. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa, posso? Relembrando as classes gramaticais. Porque aqui tá pedindo uma questão de pronome, né? Que é o que a gente viu. Com certeza o gabarito aqui da questão é pronome, né? Eu já até trouxe aí pra você. Com certeza o gabarito da questão é pronome, mas eu quero conversar com você sobre isso. Porque olha só. As preposições são classes que exprimem função de conectores. Adverbio. Classe que exprime função de circunstância. Conjunção. Classe que também exprime função de conector. Só que a conjunção, ela é muito mais definitiva em prova do que uma preposição. Porque a conjunção, ela não só liga com uma preposição. A conjunção, ela liga e estabelece uma relação de sentido. Tá vendo? Pois é. Sentido esse que é muito cobrado em prova, né? E o pronome é a classe que faz o quê? Substitui ou acompanha um substantivo. Então, quando eu falo assim, eu gostaria de saber quem teve a brilhante ideia. Eu sei que quem teve a brilhante ideia é alguém. É uma pessoa. Então, a palavra é quem substituiu uma pessoa. Tá vendo como é que é? Então, ela é o quê? Um pronome. Tá vendo como é que acontece aí? De boa, né? Entendido, né? Amém, então. Bora lá. Pra gente visualizar mais alguma coisa aí. Olha só. Delícia esse tipo de questão. Olha o que a gente tem aqui bonitinho pra gente poder associar agora. Outro tipo de questão bacana demais da conta. Que a BOC examinadora já trouxe situações de prova. Olha aí. Considerando a gramática vigente. Olha o que nós temos. Assinale a alternativa que está escrita de forma incorreta. Essa questão aí, ela trata do uso de pronomes em final de frase, tá? Depois de uma preposição. Uso de dois pronomes em final de frase, depois de preposição. Será que está incorreto falar entre eu e você? Será que está incorreto falar entre mim e ele? Entre mim e eles? Entre mim e ela? O que é que está incorreto nessa situação de pronomes pessoais, né? Usados ali no finalzinho de um contexto, depois de uma preposição. E aí? O que você marcaria como incorreto? O que é que você marcaria nessa questão aí? Qual a alternativa? Vamos entender o gabarito dela? Pra gente poder brincar um pouco e associar? O que a gente vai fazer aqui? Olha só. Vamos entender direitinho. Como incorreto, eu espero que você que está aí do outro lado tenha marcado a letra A, né? E a prova já vai te explicar o porquê. O que é que eu espero que você tenha marcado a letra A? Pelo seguinte. Tem uma regra, quando você adquire o nosso preparatório, e isso é muito bem, é muito bom eu dizer isso pra você que saiu do outro lado. E quando você adquire o nosso preparatório, você estudou com qualidade, tem todas essas observações explícitas pra você, lá dentro do conteúdo do pronome. Mas, precisamente, nos pronomes pessoais do caso oblíquo, tem uma regra lá que a prof trata bonitinho esse assunto pra você. Essa regra que você tá vendo na questão. Olha só. Como nós preparamos você realmente quando destina a sua aprovação. Uma regra que fala sobre isso. Que em final de frase, quando você tiver que colocar dois pronomes pessoais, você jamais, jamais pode usar um pronome pessoal e um de tratamento. Jamais pode usar, é um pronome pessoal do caso reto, né? Um do caso reto e um de tratamento. Jamais pode usar dois pessoais do caso reto. Então, se fosse também entre eu e ela, ou entre eu e ele, estaria errado também. Da mesma forma que está errado entre eu e você. Por quê? Porque o pronome de tratamento é considerado um pronome pessoal. Porque ele trata a segunda pessoa do discurso. Embora a classificação dele é vista diferente, né? Pronome de tratamento. Ele é uma forma de um pronome pessoal. Então, só que tem a classificação separada, né? Beleza, mas ele é uma forma de pronome pessoal. E aí, quando você tem que colocar, finalizar um contexto colocando dois pronomes pessoais, você não pode usar nem dois pessoais no caso reto. Eu e ela, eu e ele, não pode. Então, pode. E nenhum pessoal, igual tá aí, eu e você, um de tratamento. Também não pode. Então, ou você usa entre mim e você, que seria o correto pra letra A, entre mim e você. Ou você usa entre mim e ele. Ou você usa entre mim e eles. Ou você usa entre mim e ela. Tá vendo como é que é? Pois é. Pra que fique tudo muito bem claro, tá? Muito bem explícito. Pra você não errar em prova de jeito nenhum. Tá vendo como é que é? Por isso que eu falo. Pronome não é qualquer assunto. Pronome é assunto de toda prova de concurso público. Sendo pra guarda municipal. Sendo pra polícia civil. Sendo pra polícia militar. Corpo de bombeiro. Polícia penal. Não interessa. Pronome é assunto de prova de todo concurso público. Tá vendo como é que é? E saber classificação de pronome. Que envolve o emprego deles. Que é o que a gente tá vendo aqui. E saber a colocação pronominal. É muito válido pra você. Independente do concurso que você vier a fazer. Beleza? Pois é. Tenha isso em mente, viu? Tenha isso em mente pra não dar problema, tá? Mais uma questão então agora. Olha aí. Mais uma pra gente poder brincar. Qual é o dia da proclamação da república? Olha o que nós temos aí. Qual é o dia da proclamação da república? Diante desse contexto aí, tem o seguinte. Que é correto afirmar que exerce a função de pronome o termo. Qual termo denunciado lá de cima exerce a função de um pronome? Qual o termo? Sabe o que é a palavra dia na letra A? A palavra proclamação na letra B? A palavra qual na letra C? Ou a palavra república na letra D? Qual palavra exerce função de pronome naquele enunciado que você está visualizando ali na questão? Qual? A, B, C ou D? Qual deles? Vamos associar direitinho pra gente poder ver? Olha aqui. Letra C. Olha aí. Tá vendo? Letra C de casa. A letra C exerce função de pronome. Olha só. Por quê? A palavra dia é um substantivo. A palavra proclamação também é um substantivo. A palavra república também. E a palavra qual? Usada em contexto interrogativo. Pronome. Pronome interrogativo. Por isso que eu falo. Nós temos que saber conceito e temos que saber os pronomes que nós vamos usar de acordo com cada classificação. Pra gente não dançar gatinho. Pra gente não ficar boiando aí não. Entendeu como é que é? Beleza. Espero que você realmente tenha entendido. Ok? Pois é. Mais uma questão aí pra gente bonitinha. Olha só. Observe a seguir o trecho retirado do texto pra responder a questão. Tá? Não vou no enunciado. Olha só o que eu vou fazer. Não vou no enunciado. Eu vou o seguinte. Tem a palavra que duas vezes aí. E tá dizendo assim. A segunda partícula que? A segunda. A lá do finalzinho. Em destaque no trecho, possui função morfológica de que? Agora sim. Agora eu vou lá. A mente são capazes de alimentar esse colchão que atenua os efeitos da idade. Beleza. Agora eu fui somente lá na segunda partícula que? Pra eu poder entender. Essa partícula que ali, ela acontece onde? Ela acontece depois do substantivo colchão, né? São capazes de alimentar esse colchão. Mas é qualquer colchão? Não. Olha só. É o colchão que atenua os efeitos da idade. Então, qual é a resposta correta? Conjunção comparativa? Conjunção integrante? Pronome relativo? Ou preposição? Olha o que nós temos como resposta correta nessa questão. Olha aí. Pronome relativo. Por quê? Porque ele estabeleceu uma relação entre a palavra colchão e o fato de não ser qualquer colchão. E sim o que atenua os efeitos da idade. Tá vendo? Então, você tem aí o quê? Um pronome relativo na palavra que. Lembrando, deixa a professora Jérico te explicar uma coisa. E te dar uma dica antes de nós terminarmos o nosso encontro aqui no canal do Vale Concurso. Olha só. Toda vez que a palavra que acontecer e ela for um pronome relativo, geralmente, antes dela, geralmente não, sempre, antes dela, nunca você vai ver um verbo. Então, presta atenção no que eu estou falando. Se você tem a palavra que como pronome relativo, antes dela, jamais pode acontecer verbo. Tá? Por quê? Sendo pronome relativo. Agora, sendo conjunção integrante, que é o que aconteceu na letra B, antes da palavra que tem a obrigação de acontecer um verbo. Verbo, tá vendo? Então, quando você tem verbo e logo depois você tem a palavra que, a palavra que é uma conjunção. Quando você tem qualquer coisa que não seja verbo e teve a palavra que, a palavra que é um pronome relativo. Beleza? Ó, beijo no seu coração. Fica com Deus, tá? Até o nosso próximo encontro aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser. Você que se prepara aí para esse concurso da Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves. É tanto concurso de Ribeirão das Neves. A prof diz pra você o seguinte, participe da nossa revisão presencial, que acontecerá no final de semana da sua prova, tá? Vai ser muito bom saber que você estará lá juntamente com a nossa equipe. Beleza? Fazendo um dia aí de aula fantástico, que te ajudará muito na sua prova aí no domingo, se Deus quiser. Tá? Grande abraço pra você, viu? Tchau, tchau. Fui. Peraí, peraí. Não vai embora. Eu tenho um recado importante pra você. Você sabia que a maioria das pessoas que acompanham o canal não estão inscritas? Olha só pra você ver. Tá na tela. Tá vendo? A maioria não se inscreveu. Então, o que você tá esperando? Já se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação e vem para o Vale, porque aqui vale a pena. Tamo junto!